Eu digo a gente, o nosso magicado, a mulher tem um dia que traz um presente, uma lembrança, né? E o músico tá sempre duro, porque a gente ganha pouco. Quem ganha mais é quem tá aqui na frente. Eu tô esperando chegar a minha vez, que ainda não ganhei o que eles ganham por aí. Mas pretendo, quem sabe, é ter um juízo final. E ficou mais ou menos isso aí. Ela pega e traz uma letra da luzinha, né? E a gente traz o que pode. Quando muita gente, o nosso amor, vai lá. Aí, óbvio. Boa sorte. Vai. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Amém. 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 Amém.